Pato com laranja Ingredientes Duas coxas de pato E dois peitos de pato Dois dentes de alho amassados Folhas de louro Uma xícara e meia de vinho tinto seco Duas colheres de sopa de azeite Duas laranjas pera descascadas e cortadas em rodelas Duas xícaras de suco de laranja ácida Casca de uma laranja cortada em tirinhas Sal e pimenta do reino a gosto Aspargos frescos E para decorar, uma laranja sem casca e em pedaços Modo de preparo Em uma vasilha, junte o alho, o vinho, o azeite e o louro Misture e coloque em uma assadeira Disponha os pedaços de pato Deixe marinar por uma hora Retire a ave e reserve o molho Forre uma assadeira com as rodelas de laranja E coloque os pedaços de pato por cima Regue com o molho e cubra com papel alumínio Leve ao forno moderado a 180 graus pré-aquecido E deixe assar por uma hora Retire o papel, tempere com sal e a pimenta E regue o pato com um suco de laranja ácida Sirva com aspargos frescos E decore com as tirinhas e com a laranja O tempo de preparo é de aproximadamente uma hora E rende duas deliciosas porções Bom apetite!